DJ Pedro Mix O garoto top show das produções É que de você eu saio que tu também te amo Quer dizer que sempre esse bonde eu que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SP, é emboada Não existe momento bom, se lirava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marreta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz, eu vou eliminando Que é bye bye, eu tô em outro plano Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Para as minhas portas, mas vai embora de gozão Quando olham com o passado, cê não dava uma atenção Dança e chora, isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias que é foda, mas vai embora de gozão Quando olham com o passado, cê não dava uma atenção Dança e chora, dança e chora Salve gata, vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida do jovem menino Sem piaça, dose de gincar é malataça Mas fudendo no banheiro até o dia cê sabe Fiquei rico novo, eu pusei vontade Me tiraram de louco, mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo, agora quer me pegar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Você é chique tatuada no toque do compás Vamos não me ganha, aí se nós carbura E fode como ninguém Mas siroque de manga, rocha do lago na cama Não fuma e nós transa até Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de pouco Ninguém, cê na ladeira Filho de ponta atrás doleira Naquele diazão que é onde me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de graça de mimê Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e o correzão Que é caneirinho Eu tava de cantinho Ela no puro ódio Eu só mirando um pódio Às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante saia pecado Queria morar dentro dela Só sai pra fora, fuma um cigarro Leva de nóis no gozinho Vinha o baratinho, te copia no carro Construiu um castelo pro seu família Pro pique João de Barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia eu te vejo E o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia eu te vejo E o outro também DJ Boy Que ela é diferente É difícil de se ver Parece até modelo Atriz mirim de TV Me chamou no Insta Querendo sair comigo Curtiu toda a foto Comentou que eu tô bonito Fora no Análise É vozona Sua mãe é empresária na garagem Só na vó na destilada Sente o clima Priorizar na pista Nas ruas De nave e nas avenidas Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Luta e tive o melhor de mim Hoje nós pode Embaçar nos quatro Canto da cidade Hoje eu só vivo a cantar Com cara de maldade Doidinha pra vir sentar Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Tive o melhor de mim Hoje nós pode Embaçar Do canto da cidade Hoje eu só vivo a cantar Com cara de maldade Doidinha pra vir sentar Doidinha pra vir sentar Muita calma coração Não precisa ir embora Sei que é foda Essa porta de atenção É que minha vida Tá corrida Eu tenho sem opção Foi a escolha que eu fiz Tive do meu sonho E às vezes Ter que ser infeliz Mas nós segue a vida Como pode Que nem sempre Nós tá forte Mas a meta é ser melhor Que eu mesmo Não que ninguém E ela não te deboche Comigo nem se concorde Mas quando a vontade bate A dona dela liga pra quem Pelas horas Eu passei de x1 Se arrependeu Então não era um cara comum Diz que sente falta De ser minha zero um O que é que tem? Você sabe que o passado Não justifica ninguém Tem muita coisa ruim Que junta pra trazer o bem Você é diferente de todas Que eu conheci Gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações Entram em alta Às vezes É loucura Da minha mente Se eu não respondo Você chega toda brava Perguntando onde Eu tava Todo esse tempo Calma gato Que eu tava Na minha luta Pra ver se eu faço Um somzinho Me ouvirá Peço que ainda demora Perdão Desculpa Idade artista Difícil lindar A discussão Dessa noite passada Sei que deixou você Malvagoado Não era meu Daí as palavras Te peço perdão Não quero isso Então não afasta Mas a distância É o que me maltrata Dias em todos Pensando na gata Que perturbação Calma gato Que eu tava Na minha luta Pra ver se eu faço Um somzinho Me ouvirá Peço que ainda demora Vou desculpa Idade artista Tá difícil De lidar Calma gato Que eu tava Na minha luta Pra ver se eu faço Um somzinho Me ouvirá Peço que ainda demora Vou desculpa Idade artista Tá difícil De lidar É que eu vejo Que tão é louco Na fórmula Assunto E a vontade De tá junto Supera qualquer parada Trigas Trigas Isadas Tô tirando Tias em casa Tem um tempo De pião E tô nem mais sensato De aliança Comprei na bifara Joguendo seu dedo Fiz dois gols de placa Lancei nossa casa Juntei nossa astralha Recebi uma data Pra nossa viagem Cê sabe né mano Dá o tempo da vida E o banco do carona Já tem dona Espaço reservado No seu nome Com os vidros rebaixados O som tocando Desfilo com a minha dona E as crianças E o banco do carona Já tem dona Espaço reservado No seu nome Com os vidros rebaixados O som tocando Desfilo com a minha dona E as crianças DJ Pedro Mix O brabo das produções Música E as crianças